Gente, olha que bacana que a gente consegue fazer com a máquina de tricô maxi da Prim. Eu sou a Erika Kawakami, professora do time da Linhas Corrente, e bora lá! A primeira coisa que eu vejo sempre é se tá no modo tubular ou plano. Arrumo o dentinho da cor diferente pra início. Coloco uma agulha um pouquinho mais pesada, só pra prender o primeiro ponto. E aí, eu vou passando de frente pra trás, de frente pra trás. Bem tranquilão. Até chegar no início. Ou até a gente passar pelo último ponto. Cheguei no último ponto, que é um antes da cor anterior. Eu já prendo o fio, passo no meu tensionador. Isso depende muito da espessura do seu fio, tá? E agora, é só manivelar, gente. É só fazer isso. E uma coisa que a gente tem que se atentar é sempre deixar o fio certinho, tá? Nem frouxo demais e nem apertado. Eu fiz cerca de 30 cm. Aí, pra finalizar, você só corta, passa aqui pra dentro, né? E você vai usar uma agulha de tapeceiro mais fina, que fica mais fácil pra trabalhar. E eu gosto sempre de virar pra mim, tá? Pra eu poder tirar os pontos. Você vai girando a manivela e você vai ver que o ponto vai subindo. Aí, você só encaixa a agulha e puxa o ponto. Tá? O que pode acontecer? Às vezes, ele trava. Normal. É só você vir com uma agulhinha de crochê e você puxa o ponto pra cima. Tá vendo? E continua. Vai fazer isso até tirar todos os pontos da máquina. Ó, finalizei aqui. Tirei todos os pontos da máquina. Eu vou ficar com um tubo. Você dá uma ajeitadinha nele. Passo a parte que você terminou de fazer, que é a última carreira, por dentro. Vou mostrar direitinho. Você vai puxar com cuidado pra que ele fique bem certinho, tá? Não fique virado. E a parte que a gente iniciou, você vai puxar também. Nós vamos amarrar as duas juntas, mas você vai ajeitando pro fio os pontos não ficarem virados, tá? Ó, juntei uma na outra e vou dar nó. Pra ele ficar bem, bem firme. Pronto, ó. Tá certinho. E a parte de dentro, que é a parte certa, né? Vamos dizer assim. Eu vou passar o fio pra parte de fora. Normalmente, a gente arremata quando vai fazer algum bichinho. Porque eu vou precisar desses fios pra marcar a abóbora. Aí, é só você encher. Vai enchendo com cuidado, pra que ele fique bem acertadinho, tá? Bem oval. Às vezes, o ponto fica um pouquinho frouxo, você arruma. Tá? É um trabalho manual. A máquina só tá aqui pra ajudar a gente, mas não deixa de ser um trabalho manual. A gente vai alinhavar toda a parte da borda com um fio novo. Você vem e vai puxando. Aí, você já vai percebendo também se precisa de mais enchimento. Ajeita. Pra ficar fofinho. Pra poder fazer o gomo certinho. Você vai dar um nó e você vai ver que ele não fecha totalmente. Não se preocupa, tá? Você vem com a agulha de tapeceiro e vai dar umas alinhavadas pra ele fechar um pouquinho mais. Mas não precisa se preocupar, porque a gente vai fechar ele com a base da abóbora. Ó, ele já deu uma fechadinha a mais. Mas não se preocupa com isso. O fio mais curto, você já joga e já arremata. Eu prefiro sempre fazer assim, tá? O fio que eu já não vou usar, eu já arremato. Agora, a gente vai fazer o quê? Dividir a abóbora em oito pedaços. Então, olha, eu pego o primeiro. Aí, eu já vou pro lado oposto e já faço a segunda metadinha. Eu acho mais fácil assim. Sobrou o fio, já dá um nozinho e já arremata. Como a gente deixou bastante fio sobrando, a gente vai aproveitar o próprio fio. Agora, ó, vou dividir a abobrinha em quatro partes. Um, dois, três, quatro. Ela é dividida por oito. Você vem com calma, tá, gente? Vai ajeitando. Ó, arruma certinho pra ele ficar bem no veio do ponto. Terminei a abóbora. Agora, a gente só vai fazer os acabamentos. Ó, terminei, já jogo lá pra dentro, já arremata. A abóbora tá pronta. Pra fazer a parte da base e da parte de cima, eu fiz com a técnica do amigurumi. Anel mágico, seis pontos baixos dentro do anel. Do jeito que a gente costuma fazer os amigurumis. Fecho. Agora, eu vou fazer seis aumentos. Eu vou ficar com doze pontos baixos. Vou fazer essa peça duas vezes, tá? Finalizei com ponto baixíssimo. Agora, eu faço duas correntinhas e um ponto baixíssimo no próximo. Pra dar essa... Essa aparência de nervurinha. Terminei. Você vai fazer dois, tá? Um pra parte de cima e um pra parte de baixo. Já costurei também. Agora, o cabinho, eu vou fazer com aquele ponto que a gente faz o ponto baixo sem correntinha. Vou fazer... Você vai fazer a altura que você achar que fica legal, tá? Eu fiz sete. Sete pontinhos. E já vou arrematar também. Vou encaixar aqui certinho. E é isso. A nossa abóbora de Halloween, feita com a máquina de tricô da Prim, a Maxi, tá pronta. E é isso. E aí... Obrigado.